A história favorita dele é a história de Jó, o hino que ele mais gosta, o 570. O verso bíblico que ele também aprendeu a amar é que Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor, do livro de Jó. O sonho dele é de ver a sua família no Evangelho. E a primeira pessoa que ele quer ver no céu é a sua mãe. Que história linda de ver a sua família salva por Jesus. Brasil, você está dando o primeiro passo nesta manhã para seguir o Senhor. E o nosso maior desejo é que você seja um grande discipulador para o reino de Deus. Assim como alguém te discipulou, trouxe essa mensagem. Que você seja também esse portador de luz. Para seguir a ordem do Mestre, como ministro do Evangelho, para a revisão dos seus pecados. E para que você tenha uma vida nova ao lado do Senhor. Eu te batizo, Brasil. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convidamos agora a Renara Vitória, filha de Luenildo, de Jesus Vendes, Pantoja e Renata Eugênia. A história favorita da Renara é da Rainha Esté. O hino que ela mais gosta é Achei um Grande Amigo. O verso bíblico dela favorito é do livro de Samuel. Que o homem vê a aparência, mas o Senhor, o coração. O sonho, o hino que ela mais gosta, eu falei, né? O sonho dela é andar em uma montanha-russa bem alta. E a primeira pessoa que a Renara quer ver no céu é Jesus. Que bonita, né? Renara, que bênção. Que alegria para a gente é poder batizar um juvenil. Eu tenho certeza que a tua decisão vai motivar a decisão dos demais. Portanto, Renara, nesse momento, seguindo a ordem do Mestre, com o ministro do Evangelho, para que teu nome também esteja no livro da vida do Bordeiro. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convidamos agora a Graziele, Vitória, Magalhães Mello, filha de Eliseu Costa Bela e o Chile Magalhães Mello. A história favorita da Grazie é a história de Adão e Eva. O hino que ela mais gosta é Deus é tão bom. O verso bíblico dela é o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 23. O sonho dela é crescer e fazer uma faculdade. E a primeira pessoa que ela quer ver é o seu anjo da guarda. Muito bem, Grazie. Com certeza, os seus pais estão aqui felizes. A família está emocionada e com certeza o céu também. O Senhor hoje, os anjos do Senhor, está em festa. Para reviçando os seus pecados, Grazie. Com o ministro do Evangelho, seguindo a ordem do Mestre. E eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para que teu nome seja escrito no livro da vida do Cordeiro. Amém. Marcelo de Santos, filha de Mauro Pereira da Silva e Rutileia Santos Silva. A história favorita da Marcelo é a do nascimento de Jesus. O hino que ela mais gosta também é o hino Deus é tão bom. O verso dela favorito é João 12, 21, que diz queremos ver Jesus. O sonho dela é ver o seu pai no céu. E a primeira pessoa que ela quer ver no céu é o seu bisavô materno. Que história bonita. Marcelo também está dando um passo importante nessa caminhada cristã. Eu acredito que a família e todos aqui estamos felizes para essa linda decisão. Marcelo, seguindo a ordem do Mestre, com o ministro do Evangelho. Eu te batizo para que teu nome seja registrado também no livro do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. João Gabriel. João Gabriel Alencar, Figueiredo Pantoja, filho de Quimio Pantoja Silva e Liana Lorena Alencar. A história favorita dele é de Davi. O hino que ele mais gosta é louvai-lo. O verso bíblico dele também é o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O sonho do Gabriel é voar. E a primeira pessoa que ele quer ver quando ele ir para o céu, ele vai realizar esse sonho de voar com o anjo. Ele quer ver Jesus. Amém. Muito grande, Gabriel. Você vai, com certeza, voar por todo esse universo aqui. Mas, nesse momento, tão importante na tua vida, como na vida dos teus familiares, nós vamos te batizar como ministro do Evangelho. Para que teu nome seja registrado no livro dos céus. Nós o batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A mãe Gabriela, a mamãe quer tirar uma foto. Vai lá do lado de lá. Cadê o anjo do Gabriel, o seu amigo Lucas, né? Cadê a irmã Jacira? Ela já está aqui, né? E a nossa última candidata é o Endi Adriele Viana da Silva Machado, né? Nome bem grande. Filha de Wenderson da Silva Machado e Adriana Viana da Silva Machado. A história bíblica favorita da Wendy é a de Mamã. O hino favorito dela é Deus é tão bom. O verso que ela mais gosta é Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. O sonho dela era ser batizada. Então, hoje ela está realizando o seu sonho, né? E a primeira pessoa também que é o Endi quer ver no céu é Jesus. Amém. Muito bem, Endi. Desde o ano passado ela pediu, passou, eu quero ser batizado. Mas louvado seja Deus que chegou o momento. Então, Endi, seguindo a ordem do Mestre, como ministro do Evangelho, para que teu nome seja registrado também nos livros dos céus. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Cadê a mamãe da unha que vai tirar foto? Bora lá, Jacira. Amém. 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 É que eles continuem sendo discípulos para o reino de Deus E eu acredito que mais pessoas Também vão descer as águas batismais ainda neste ano E eu entendo que mais crianças com certeza foram motivadas A se unir a Cristo através do batismo Pai querido Obrigado por esse sábado fictivo na tua companhia Obrigado Senhor Por essas lindas decisões aqui Foram seis pessoas, ó Pai Que desceram as águas Mas nós rogamos que isso continue, ó Deus Crescendo para o reino de Deus Foi o primeiro passo que eles deram Com certeza nós temos aí um caminho longo para continuar caminhando Mas eu sei, meu Deus Que no final nós teremos uma coroa guardada Para todos aqueles que foram fiéis ao Senhor Portanto, Pai, toma eles em tuas santas mãos E faça de cada um, de cada componente aqui Pessoas dedicadas ao teu reino E o nosso maior desejo É o dia receber das mãos do Senhor A imacecido coroa da vida Nos dê um dia graciado Em nome do teu Filho amado Rogo por Jesus Amém 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 Obrigado.